Salve rapaziada do Subtrap, aqui quem tá falando é o Alves e hoje eu tô aqui pra falar sobre o mais novo álbum do Hoodies. Bom, esse vídeo aqui tá sendo gravado totalmente improvisado, tô gravando ele depois de um dia extenso, de trabalho, estudo, então por isso essa voz cansado. Eu não poderia deixar de gravar esse vídeo porque quando eu tava ouvindo o álbum do Hoodies que eu nem sabia que ia lançar, o YouTube simplesmente recomendou pra mim. Eu senti uma sensação quando eu escutei a primeira faixa, que nem foi a primeira inclusive, foi a com o Mavi, deixa eu até olhar o nome, perdão família, perdão. Tá foda, antigamente eu tinha roteirozinho, enfim, eu escutei a música... aqui ó, eu encontrei Relacionamento Sério Com Meu Dinheiro, Fit Marvel Melody. Essa foi a primeira faixa que eu escutei do álbum e é uma das minhas favoritas até então, porém eu gostei de muitas músicas nesse álbum, eu imagino que você, se você escutou também, né, provavelmente você escutou se você tá nesse vídeo, ou você quer saber o que eu achei, ou quer também compartilhar aí nos comentários o que você achou desse álbum. Inclusive isso é uma coisa que, pra um vídeo sobre uma obra assim de 30 faixas, de um artista que tá ganhando espaço na cena, eu acho que seria interessante você comentar o que você achou do álbum, bem sincero às vezes. Só falo o que vier no seu coração, sem pensar se vai dar like nos comentários, se o seu comentário vai ser o primeiro, vai rai... Fala o que que você sentiu aí. E mano, foram vários feats, né, a gente teve... Inclusive eu percebi que tem bastante feat com o Mave nesse álbum, né. Ó, deixa eu contar aqui um, Relacionamento Sério Com Meu Dinheiro, Amsterdã também é feat Mave, tem, quem posso confiar, tem o Mave e o Mdep, eu acho que é assim que fala, perdão aí se não for, se não for também, pô, não conheço, não tem como cobrar. Bom, já foram três até então, mais um aqui ó, Progredino no Quieto, feat Mave também, são quatro feats com Mave, mano. Também tem feats aí que eu não esperava, eu tô meio distante da cena, como eu falei, eu não tô sabendo das conexões, e eu não sabia que poderia rolar um Hoodies e a Cal, assim. Eu não sei se eles já apareceram juntos, se sim, eu não sei, mas foram duas faixas com a Cal, incluindo na segunda, né, aí. Eu não sei se eu curti tanto a parte do Gela, sério, eu não sei. Eu vou escutar de novo pra ver se minha opinião muda, mas de início eu achei meio estranho. Eu tava escutando naqueles fones 15 reais que você compra assim na banca, sabe? Sei lá, eu tava escutando no ônibus com um fone barato, tava foda. Mas agora eu tô aqui no meu quarto, tô tranquilo, e tô com um fone de qualidade, então vamos ver. Eu vou escutar essa aqui de novo, mano. Vou até gravar a tela nessa parte aqui, pra deixar um pouco mais interessante do que só o áudio de fundo, como eu fiz no último vídeo. Ah, vamos lá então. Eu vou colocar pra escutar de novo essa faixa aqui com o Liu Gela e com a Cal, porque eu lembro que eu gostei da parte do Hoodies, eu gostei da parte do a Cal, mas a do Gela não tinha curtido tanto. Deixa eu ver. A Under Armour está com 70%... Nossa senhora, meu Deus do céu. Ai, mano, eu tô indeciso, não sei se eu gostei da parte do Gela. Eu não odiei, ó, agora, escutando de novo, mas eu não sei se eu gostei também. Eu não sei se os artistas têm o costume de, tipo, sei lá, o Hoodies chega nele e fala, mano, pula nessa guia aqui, ou não sei se eles estavam no estúdio, escolheram junto, eu acho que não, mas é bem mais capaz de ter recebido essa guia, esse beat, pra ele fazer o som com o Hoodies. E aí, tá meu questionamento, se o artista que recebe o beat, ou a guia, fala que não fez. Eu tô supondo totalmente que o Gela não tenha gostado do beat. Mas é porque se você reparar, tem alguns momentos que você... Pô, você sabe que o Gela consegue fazer mais que isso aqui, sabe? Quero ver como que o Hoodies e o a Cal vão vir, porque eu já me esqueci, velho. Mano, o Hoodies, ele não errou nenhuma, né, velho? Que que é isso? Eu tô de cara. O cara amassou em todas as faixas, velho. A parte que mais me marcou nesse som é o a Cal fazendo esse flow com essa voz. Pô, eu gostei demais. E eu tô há muito tempo nessa faixa, né? Enfim, deixa eu deixar o like aqui, que eu gostei dessa. Mas tá bem distante das que eu mais curti, velho. Eu tenho que pôr aqui. Eu queria muito que vocês pudessem ver minha cara, só que eu não tenho webcam. Quer dizer, eu tenho uma webcam muito velha, eu uso pra gravar o áudio. Então, né, não dá. Vocês teriam um ângulo do meu pescoço, assim. Não ia se interessa. Uma das faixas que eu mais curti foi relacionamento sério com o meu dinheiro. Essa daqui. E manda localização também. São várias, são várias, mas essa daqui, velho. O mercado livre está... Ah, Marcos Mion, calma aí, cara. Eu vou até colocar o segundo lado do fone. Façam o mesmo agora na casa de vocês. Nossa, essa daqui é muito boa. Mano, eu adorei. Ah, velho, é foda. Eu vou interromper mesmo. Se você quiser escutar a música completa, o link do álbum vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Mas esse flow que ele faz aqui, mano, é brincadeira. Com o meu dinheiro, ela só vai ser com o meu dinheiro. Ela só quer ver que eu tô indo atrás dela. É isso, mano. Foi muito bem trabalhado. Eu adorei muito, né? Os beats que estão nesse álbum. Parabéns aí pra todos os produtores que estão envolvidos nisso. Inclusive, muito bem lembrado, mano. A faixa Fatalmente, que inclusive saiu um clipe aqui, ó. Ela é produzida por um grande amigo meu. Eu já tinha visto esse clipe aqui. Tá, Rudes? Não xinga ele, porque eu não vazei, eu não fiz nada. Mas eu já tinha visto esse clipe alguns meses atrás. E eu não sabia que fazia parte desse álbum. Essa faixa, ela é produzida pelo meu amigo Mackzin. Esse prodígio que eu encontrei há muitos anos atrás. E que hoje tá aí, né, mano? Fazendo parte de vários projetos. Quem diria? Nossa, essas coisas são muito boas. Isso é fatal. Ah, isso é letal. Fatal. Hum, isso é um fato. Isso é fatal. Ah, isso é letal. Fatal. Ó o Mavi, bonitinho ali no fundo. Comentou no último vídeo. Se você estiver assistindo isso aqui, um abraço pra você. Gosto muito de você. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Mano, agora essa faixa aqui, moleque, resumo. Eu tava assistindo o react do Baby with Suss Live. Que faz reacts aí de músicas do Ander. Ele é lá da gringa. E não sei por qual motivo ele sabe falar em português também. Ele falou que o Sweat, ele, pô, estragou esse som. É foda, é verdade. Ele cagou esse som. Dinheiro de droga, compre duas pistolas. Acerto esse logo, acerto esse logo. Ah, cara. Cara, meu maior fetiche é fazer dinheiro enquanto ela joga. Todos sabem bem que eu sou um moleque, resumo. As BB que é a local e tu resumo. Mas, mano, te coletando dinheiro da rua. Não, mano. Não, mano. Ah, não, mano. Você não recom... Ei, você pode pegar o Michael Jackson no cachão, mano. Botar o Michael Jackson na porra do som depois desse cara. E não solva o som, bro. Que isso? O cara, ele pegou uma bostona dele no vaso. E cagou no som inteiro, dog. Tem um feat também com o Brocazito. Eu gostei. Eu gostei. Não foi... Oh, meu Deus. Que coisa insana. Mas eu gostei. Essa faixa eu não faço funk. Eu lembro que essa prévia tinha saído há um tempo atrás, assim. Tinha dado uma estourada. E depois eu vi que tem feat com o Fabi, com o Chino e o Desi. Ou Desai. Como diz o Mavi na entrevista que a gente fez. Desai. Eu não sabia que tinha feat com esses três nomes. Eu achava que a faixa seria solo. Não lembro se na prévia mostrava a parte dos moleques. Mas eu gostei. Diferente da opinião do Baby, que na outra vez eu tinha concordado. Ele não gostou nem um pouco da parte do Chino. Mas eu gostei. Eu gostei. Quer ver? Eu vou botar um pedaço. Eu não faço funk. Mas eu faço. Ela é sem milagre. Ele tentou conturbando. Ele me perdona. Me pediu um desculpaço. Mas ficou com risada. Daquelas marcas que só me zoar. Eles tão me desamando com mentiras. Quer me derrubar. Norte, vai de assunto. Peguei mais um pouco do plug do Hawaii. Essa shawty canfude. Essa shawty wanna fuck. Nini, nini, nini. Nos cidadãos que parecem uma nini. Mano, eu tô muito viciado em beat jerk. Acho que é assim o nome do type. Que é esse type beat aqui. Eu escuto bastante músicas do Wander aí que tão usando esse type. Eu fico imaginando num show assim. Todo mundo fritando, bate cabeça, filha. Tá me difamando com mentiras. Quero me derrubar. Por isso o boy tentou com a minha gang. Não arrumo nada. Eu lancei um pichete gigante. Ela tá molhada. É, muito bom. Eu adoro o beat jerk. Mano, eu poderia falar aqui em todas as faixas. Tudo bonitinho e tudo mais. Mas... Eu não queria deixar passar. E eu sei que eu não tô conseguindo ter tempo. Pra poder escrever o que eu achei de cada faixa. E depois transformar em vídeo. E eu tô escutando esse álbum bastante. Desde o dia que eu escutei. Ali bem no dia que lançou. É... Nesses cinco dias eu tô escutando. Todo dia indo pro trabalho ou voltando. E ficou muito vibe, mano. Eu gostei bastante. Assim, eu clico em qualquer faixa aqui sem... Sem medo. Sabe? Isso é uma parada interessante. Porque tem uns álbuns assim que eu falo. Pô, essa aqui não dá. Essa aqui eu vou pular. Porque... Puta que pariu. E nesse álbum não aconteceu isso. Nesse álbum do Rudes eu senti que... Qualquer faixa que eu pôr ali eu vou conseguir escutar suave. Vai ter umas que eu vou... Curti bem... Não, tirando o moleque resumo. Quando chega na parte do suete. Eu pulo. Mano, eu gostei muito dessa arte também. Eu não comentei, mas... Tá muito perfeito. Tá muito perfeito. Eu tenho muito detalhe. Rudes ali... Pestinha, né? É o Rudes menino e o Rudes moleque ali. Mas é isso, meus caras. Eu espero que vocês tenham gostado desses minutos aqui. Onde eu comento um pouquinho assim por cima do que eu achei. Não deu pra fazer algo muito foda. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou do álbum. Mesmo que eu não responda, talvez. Eu tô daqui lendo, tá bom? Um abraço do Alves e até a próxima. Um abraço do Alves e até a próxima.